E aqui apenas para a gente observar, quando nós temos um processo exotérmico, que é o caso que nós vimos aqui, é muito comum a gente associar às vezes a espontaneidade. Se o processo libera muito calor, a probabilidade de ser espontânea é muito grande, porque se libera muito calor, esse calor é dissipado pela vizinhança e causa uma desordem nessa vizinhança. Então, muito calor é liberado. Agora, quando nós temos um processo endotérmico, isso gerava uma grande intriga para os cientistas no passado, pessoal, no século XIX, por exemplo, porque era algo um pouco estranho de você considerar uma reação endotérmica espontânea. É a mesma coisa que pensar assim, como que um objeto, ou um peso, por exemplo, ele pode subir, ele pode ir para cima, por exemplo, espontaneamente. A tendência não é, pela ação da gravidade, que as coisas vão para baixo, não para cima. Então, como que seria possível um processo que precisa de calor, que é um processo endotérmico, como que é possível um processo endotérmico ser espontâneo? Então, isso era algo que intrigava muito. E, na realidade, ele pode sim ser espontâneo. Um processo endotérmico pode sim ser espontâneo, desde que é acompanhado de um aumento da desordem do sistema. Ok? Então, o que vai dizer se existe ou não espontaneidade na reação? Não é necessariamente o calor absorvido ou liberado, mas a desordem como um todo. considerando o sistema e os arredores dele. Então, a reação que está acontecendo e o que ela causa para essa vizinhança do ponto de vista de liberação de calor. Então, eu posso sim ter uma reação endotérmica espontânea, desde que cause uma desordem no sistema. Então, eu posso dizer que todo o processo que libera calor, que seria todo o processo exotérmico, é espontâneo. Eu posso associar a espontaneidade a uma reação liberar calor? Não necessariamente. A espontaneidade não é uma medida de fluxo de calor, mas de desordem do sistema. Então, tomem muito cuidado. Nem toda reação exotérmica, ok? Nem toda reação exotérmica é espontânea. Tá? Então, esse é um ponto aqui bastante interessante da gente observar. Tá legal? Grande maioria das reações exotérmicas, principalmente aquelas que liberam muito calor, tendem a ser espontânea, porque se ela libera muito calor, ela causa uma grande desordem no sistema e isso favorece que a entropia, uma grande desordem na vizinhança, perdão, e isso favorece que a entropia da vizinhança seja muito alta e, consequentemente, o processo é espontâneo. Mas nem toda reação exotérmica é espontânea. O que está associado à espontaneidade está relacionado à variação da entropia. Então, o processo é espontâneo se ele é acompanhado do aumento da entropia total do sistema e da vizinhança. Então, o que eu preciso observar? Eu preciso verificar a entropia do sistema. Quando eu falo sistema, o sistema pode ser a reação que está acontecendo ou um processo físico. Se eu tenho água sólida virando líquida ou vice-versa, esse é o meu sistema. E a vizinhança é os arredores dele. Então, nós definimos muito bem o que é sistema e o que é vizinhança na primeira aula que nós fizemos sobre termodinâmica. Então, nós só conseguimos verificar essa espontaneidade quando a gente analisa a variação da entropia do todo. Sistema e vizinhança junto. A somatória disso precisa ser maior que zero para uma reação ser espontânea naquelas condições. Tá bom?